e aproveitando que eu tô trocando a minha fonte comprei uma da Game Max aqui uma dúvida que eu acho que muita gente tem quando você compra uma fonte melhor principalmente essas que são um gamer o pino aqui ó nunca confunda tem esse pino aqui que é da CPU para você identificar o pino da CPU geralmente ó ele vem com essa trava e aqui ó ele vem com esse negócio aqui no meu caso ele veio com essa parte aqui atrás ó tá vendo e geralmente o pino da CPU não é igual com pino da GPU da placa de vídeo ó esse daqui é da placa de vídeo algumas placas utilizam mais de oito pinos por isso essa essa já veio com 16 pinos porque essa fonte realmente aguenta a carga outro detalhe para você não confundir esses dois conectores o da placa de vídeo da GPU ele solta aqui na lateral ó ele alguns você tira meio que abrindo mas a maioria eu acho que você puxa para baixo um deles ele solta tá vendo aqui ó tá vendo que até ele já saiu aqui ó ele ele sai porque algumas placas de vídeo utiliza só seis seis pinos esse ele já vem com oito grudado aí ele consegue soltar ó tá vendo eu puxei para cima ele soltou então aí para você colocar você puxa já da CPU ó a da CPU ele reparte não só dois aqui ó ele solta na na verdade no meio ou seja esse daqui também puxa para cima um dos dois ó tá vendo ele reparte em duas partes então divide em quatro ó dividir em quatro porque a minha placa mãe eu preciso fazer isso para conectar apenas quatro pinos porque a minha placa mãe tem quatro pinos e uma coisa que ninguém avisou eu não vi no YouTube não tem ninguém explicando eu já vi pessoas fazendo vídeo falando que a pega tira um né conecta lá não é qualquer um desses no meu caso aqui não tá escrito CPU nada apenas tá escrito aqui ó não sei se eu vou conseguir mostrar tá escrito lado R e lado L tá vendo geralmente se você ver que ele está escrito lado L e lado R coloque o lado R porque existe uma diferença ó vou colocar aqui de novo existe uma diferença entre esses dois pinos que seria no caso o encaixe lá dentro eu não tô conseguindo mostrar porque a câmera deu problema mas você pode ver ó tá vendo os encaixes ali ó de plástico esse daqui ó ele é é redondo na parte de baixo tá vendo e aqui é quadrado já que lá é diferente ó tá vendo que se você tivesse tirado aqui ó ó vou até deixar um pouco mais para cima um com o outro o primeiro ali ó é quadrado o outro não é quadrado é meio redondo a parte de baixo tá vendo então não é nenhum você não pode pegar qualquer um deles e conectar porque se você for sair conectar um desses que não encaixa naquela entrada da CPU da placa mãe conector de quatro pinos pode danificar alguma coisa lá dentro então até aqui também tem um conector certo na hora que você repartir e geralmente ao lado L que seria ó é esse daqui no meu caso então acredito que na maioria das pessoas vai ser esse lado também para você ter mais certeza é só você observar a entrada ali do pino de quatro pinos da placa mãe que você tem e observa porque ele geralmente ó tem essa parte que encaixa né aprender ó então você observa o lado que vamos supor ele tá aqui e a parte que encaixa aqui então você tá do lado certo para conectar então observa-se o pino que tá cada posição dele aqui está de acordo com o formato do encaixe eu vou tentar mostrar ali dentro tá meio escuro meio pequeno mas eu vou tentar mostrar ali bom eu tentei mostrar aqui mais ou menos não tá muito focado mas ali dentro tá vendo que o meu é de quatro pinos então eu percebi que ali dentro você vai ver que tem não 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 são todos que são quadrados ali ó esse daqui ó onde eu tô mostrando o dedo aqui ele é meio redondo esse daqui ele é meio redondo aqui e esse daqui ele é quadrado por inteiro já esse daqui ó esse daqui a ponta aqui é meio redonda e aqui ó ele é quadrado completamente e o pino onde tem aquela parte de encaixar ele fica aqui então você já sabe que essa parte aqui ó ele tem a alcinha para enganchar aquele plástico lá do pino então você já sabe por causa disso então você tem que ver qual pino que encaixa de acordo com esses encaixes aqui ó tem dois quadrados e dois que não são quadrados certo então vou mostrar qual que é a posição que ele tá mostrando ali no caso desses aqui para encaixar ó ele tem que ser desse jeito aqui ó assim ó tem que encaixar assim ó e como eu tô tentando mostrar aqui ó tem que ser assim então você já sabe que a posição dele vai ser desse jeito aqui ó tá vendo desse jeito assim ó e aí você tem que observar qual deles que é ó o primeiro ali ó primeiro é que não é quadrado então aqui ó se você observar tá vendo que esse daqui não é quadrado já esse daqui é quadrado então na hora que você colocar lá ele não vai encaixar então seria no caso esse outro aqui provavelmente ó ali não é redondo ele não é redondo a primeira encaixe e o lado de baixo aqui é quadrado esse daqui é a mesma coisa ó esse encaixa que é quadrado ó ó e ele é quadrado e aí esse aqui não é quadrado tá vendo agora deu para mostrar direitinho aqui ó e então esse daqui é o lado certo ó eu até achei que era o lado L mas na verdade é o lado R que tem que colocar porque esse vai encaixar certinho ali vou tentar mostrar só encaixar aqui ó e aí ó ó ele entra certinho você não precisa nem forçar ele já entra facinho agora se eu tentasse colocar esse daqui ó provavelmente ele não ia querer entrar nem de primeira é esse nem entra ele não consegue encaixar e se você forçar isso aqui para colocar e depois você ligar o computador pode ser que dê algum problema depois então tem lado certo para conectar o pino aqui no na CPU quando você tiver um caso de oito pinos da fonte da CPU e quatro pinos ali na placa-mãe então tome cuidado antes de você conectar qualquer um deles tá certo Xoix Cousa I'm bad at love but you can't blame me for trying you know I'd be lying saying you're the one that could finally fix me looking down my history